O que será que é? Como é que parece o som? Desculpa se souber O que eu não tenho tapas, o que eu não tenho notas Trata alta pra tocar, começa a soprar Mas pra ver o que aparelho, ver o que eu vou mexer Quando eu vou na minha barriga, tiro o som, nada do suco Na camisa de um chocalho, uma caixa de liga do mundo Uma cometa que gava, uma merda de frente E nem se eu vi que vale a pena, que vale o que eu vou O que será que é? Como é que parece o som? Desculpa se souber, o que eu não tenho tapas O que eu não tenho tapas, o que eu não tenho notas O que eu não tenho tapas, o que eu não tenho notas O que eu não tenho tapas, o que eu não tenho tapas O que eu não tenho tapas, o que eu não tenho tapas Eu também posso tocar, vou amarrar Posso tocar, eu não tenho tapas, vou correr o que eu quiser Quando eu vou solto, sai nunca Tchau, tchau. Tchau, tchau.